Vai te ligando, regueiro! Você está totalmente ligado na sequência do DJ Pompi Pedra, o respeitado na sequência! Pompi Pedra, Pompi Pedra, o DJ da sequência! Pompi Pedra, Pompi Pedra, o DJ da sequência! Você está totalmente ligado na sequência do DJ Pompi Pedra, o respeitado na sequência! Pompi Pedra, Pompi Pedra! Pompi Pedra, o DJ da sequência! Pompi Pedra, 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 Pompi Pedra, o DJ da sequência!